3 . . . . . . . . . Oi galeria tudo bem pessoal eu tô aqui beleza ó o seguinte a gente vai fazer uma brincadeira agora no desafio do pescador com a rede contra a pescadora Eloá que está aqui bem aqui né certo tá errado tá errado é do lado mais pra cá é quase aí aí essa aqui é Luar essa varinha de pescar enorme cadê a varinha de pescar Eloá essa varinha de pescar preta né filha preta não é preta cadê a varinha de pescar da Eloá ela até perdeu a vara de pescar eu tô vendo tudo preto e aí eu achei que ela varia na preta também a beleza e olha o seguinte filha a mamãe vai jogar uns peixes aqui para a gente pescar beleza e aí quem pescar um peixe vai ganhar 10 pontos quem fizer mais pontos ganha beleza e aí a mamãe vai falar para mim quente esquerda quente direita problema é que a mamãe quem não sabe que é esquerda e direita eu sei sim aqui é minha esquerda então eu vou contar até 10 só depois que eu contar 10 só depois ó não pode pôr a mão no peixe hein não pode pôr a mão no peixe que ele morde o seu dedo depois que eu falar 10 que a gente vai começar tá bom então vamos lá o peixe 1 2 3 e vamos pegar peixe vamos pegar peixe 4 5 e as peixe estão pulando na piscina pessoal 5 9 e as peixe estão pulando na piscina pessoal tá muito frio muito frio muito frio tá quente ou tá frio tá frio tá frio a relota bem quente papai também frio tá 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 frio vai para a esquerda a esquerda a esquerda da mamãe não do papai Eu avisei, pessoal! Eu avisei! Tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando! Tá esquentando! Esquentou mais! Vixe Maria, eu peguei a sereia! Ai, tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando, esquentando! O papai pegou o pai do... Dois peixes! Ai, quem o papai pegou foi dois! Eloá pegou um, o papai pegou dois! E agora tá frio pro papai e muito quente! Eloá pegou mais um! Agora tá muito rápido isso, pessoal! Tá muito rápido! Eloá tá com o último peixe tentando pegar e o papai tá perdido no meio da praia! Tá quente ou frio? Tá esquentando, tá esquentando, tá chegando na sereia e já esquentou! E o papai tá tentando pegar o peixe do Eloá que ela tá escondendo ali atrás dela, pessoal! E agora? Agora a luta do papai com o Eloá! Opa! Opa aí, pô! Opa, pegou o peixe! O peixou! Pegou a sereia! O que que ele pegou? Pega o peixe, filha! Pega o peixe que o papai tá chegando! Eu vou pegar! E aí, Eloá, tá segurando o peixe com a barriga, pessoal! E aí, Eloá, tá segurando o peixe com a barriga! E quase pegou! E quase pegou! Papai, você tá me imprimindo! E tá difícil! E tá difícil! Bota esse peixe pra nadar! Vixe, Marinho, o peixe tá nadando! O peixe tá nadando e a Eloá tá acompanhando! Ihuuu! E lá e vai! E lá e vai! E lá e vai ela pegando o peixe! Tá quente ou tá frio, meu Deus? Tá quente pra Eloá! Foi quase! Ai, tem o papai quase pegou o peixe da Eloá! Ui! E a Eloá pegou o peixe! E o papai perdeu! E a Eloá pegou o peixe, pessoal! E agora ela vai virar um tubarão! E o papai pegou uma sereia! Pegou, pegou! Pessoal, e o desafio o papai perdeu! Porque lá pegou três! E o papai pegou dois! Esse vale 30 pontos! Esse é uma sereia! E é isso aí, pessoal! Ela ganhou! E eu perdi! Mais uma vez eu peguei dois! Não é? Dois! 30 pontos pra lá! 20 pontos pra mim! Beleza? É! Toca aí, filha! E quantos pontos pra você? Toca aí, filha! Lá, lá, lá! Toca aí, filha! Lá, lá, lá! Toca aí! Alguém tocou a menina aqui, ó! E os pés pulou na água! De volta que eles não querem morrer! Eu peguei dois! Nossa, sem arranque é mais fácil! Sem arranque é mais fácil! E aí, Lua ganhou de novo! Pegou três e o papai pegou dois! Ah, de novo! E é isso aí, pessoal! Se gostar do vídeo, deixa o seu like! E se inscreva no canal! Aê! Tchau, tchau, peixe! Tchau, até os próximos vídeos! Dá tchau aí, Lua! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!